Hoje é dia de esporro e gritaria na cozinha, porque vamos relembrar as maiores e mais pesadas broncas que já rolaram no Masterchef. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Se você é aquele noventista que não pede um vídeo novo de Masterchef aqui no canal, já capricha um like aqui embaixo. Mas se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtir o conteúdo, eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora para o vídeo! Começando pelo Jacquin, que nesse dia a mulher mal terminou de explicar o prato e ele já veio com o coice. Como é que você fez esse oentodo? Eu peguei o filé, o selei, temperei, envolvi ele depois do descanso. O que você está fazendo aqui? Vou ganhar o programa. A ideia eu tenho. Você ganhou o programa com esse negócio? Eu vou ganhar o programa. Você tem certeza? Absoluta. Eu não tenho certeza não. Eu vou provar para ti, chefe. Porque esse aí, parece que a carne está viva. Ela está pronta para conversar. Está cru. Parabéns, olha a porta atrás. Está lá, esperando você. Vai embora! Já o chefe, desesperado para chegar a comida, parece eu quando é domingo, duas horas da tarde e não almocei ainda. Lorena. Sim, chefe, já está saindo. Por favor, serve a gente, está na hora. Vamos lá, mais uma tarde, Lorena. Vamos lá, rápido, rápido, por favor. Onde está as cebolas? Olha aqui a carne. Eu acho que é melhor. Todos vocês perderam a seriedade. Essa vai ser a comida agora. Mistura isso, experimento. Mistura, mistura. Mistura, mistura. Está bom. Lorena! Mulher, é agora, é do jeito que está. Traz o prato. Não fez, não fez. Está certo. Parabéns, parabéns. Maravilhoso ver vocês trabalharem desse jeito. Gritando, sem se entender, sem respeito. Um para cima do outro, ninguém se escuta. Assim vai sair a comida. Mas foi só servir o rango, que o nível de ódio da Paola só piorou. Não tem acompanhamento? O acompanhamento são as cebolas caramelizadas, com manteiga, cogumelos salteados. Não, eu sei o que tem. E os legumes do cozimento. Eu sei o que tem no prato, Eduardo. Perguntei se vocês não fizeram algo a mais. Eu tinha pensado inicialmente uma batata, um põe de batata servido à parte, mas eu optei por não servir o prato de batata, porque eu achei que com o molho talvez não fosse combinar, porque ia misturar com o molho e tudo mais. Aí fica difícil não perder a cabeça. E aí daquele que desperdiça a comida na frente da Paola. E tem umas broncas que mais parecem sermão, e são justamente essas que acabam com o participante. Vai comer? Vem, vem. Então vai. E aí? Não dá hora pra comer? Não. Falei pra você, se tem talento, tenho certeza que você tem talento. Mas eu me depender de falar isso pra você um pouco. Esse prato que se fez não tem concepção nenhuma. Você pegou tudo que tem lá e nem consegue achar ele dentro do prato. Parece uma poção mágica de uma bruxa que quer me deixar um dragão. Olha pra mim. A próxima prova, aonde você não saiba o que fazer, aonde você realmente esteja perdida, se reconecta com o clássico da cozinha. Porque misturar tanta coisa e arriscar tanto em uma prova que você não conhece, pode ser criminal. Se você continuar. Ixi, Maria, cara. É, porque é muito pior do que receber uma crítica por um prato, é tomar puxão de orelha. As últimas vezes que eu te vejo cozinhar, mais do que nervosa, você parece estar até meio de saco cheio. Parece que você não tá muito afim de estar cozinhando. Essa é a sensação que passa pra mim. Você parece estar meio de saco cheio. Eu tô de saco cheio. E quando o prato tá ruim e o fogaça tá com a macaca, meu amigo, sai de baixo. A gente ainda vai ver outras broncas de queimar a orelha, mas agora é hora de falar da nossa parceraça aqui do Canal 90, a Lura. A Lura é a maior escola online de tecnologia do Brasil, com uma variedade absurda de conteúdos imersivos e, pô, pra lá de diversificados. E, cara, tô falando de cursos, informações, até challenges, artigos e muito, mas muito conteúdo pra você se aprofundar e aprender de verdade sobre programação, data science, desenvolvimento de aplicativos e muito mais. O da hora é que na Lura você vai aprendendo novas skills, né, pra assim evoluir profissionalmente. Isso rola desde os níveis básicos até os mais avançados. E você que tá vendo esse vídeo é noventista e já ganhou 10% de desconto pra começar na Lura. Pô, pra aproveitar esse descontaço, é só clicar agora mesmo no primeiro link da descrição. Clica aí, conheça a Lura, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É verdade. Bom, voltando aqui, como sempre, a corrida contra o tempo é um senhor motivo pro esporro. Olha o tempo que está sobrando. Tô falando de 19 minutos. Como é que vai ser uma torta dourada, nem quando for, não sei se tô abrindo a massa. Tô fazendo o que aqui? Hã? A gente vem cozinhar, chefe. Você mexe um pouco? Sim, chefe. Sim, chefe. Não olha, não mexe, mano. O Jacão percebeu que, apesar da prova ser individual, tinham participantes dividindo várias coisas. E aproveitou, claro, pra dar aquela bronca. Você vai dividir também? Vai dividir também? É, eles vão pegar esse caralho lá comigo. Você não divide a massa também? A equipa foi lá, na cara do consul. Hoje eu tô mais no time. Hoje é individual, gente. Eles pediram, não tem problema. Pô, se eu sou você não divide nada. Eu falei, cada um se vira. Se você que é jogadora, se eu sou você, você que já se sovou uma vez, eu tento me sovar mais uma vez. E aí daquele que interrompeu o chefe quando ele estiver falando. Sim, chefe. Ou seja, faltam 40 minutos pra começar o serviço. Sim, chefe. Vocês entendem o que quer dizer? Sim, tem sal. Não tem sal. Só um minuto. Eu vou usar o flor de sal. Miriam, você precisa parar de interromper. Desculpa. Então volta pra sua praça agora. Por favor. Luzinha, primeira mesa. São quatro menus, vão sair duas cenouras, duas sopas. Atenção. Atenção, quando a gente tá falando, silêncio, por favor. Primeira mesa, são duas sopas, duas cenouras, dois peixes. Luzinha, comanda a mesa 15. São quatro pessoas. Se tiver como saber quantos convidados chegaram, facilita. Silêncio, por favor, quando eu falo. Desculpa, Chão. São duas sopas, duas cenouras, dois peixes, duas carnes azul. Duas a um ponto, ouvido? Então volta pra sua praça agora. Volta o cão arrependido. Aliás, muito cuidado ao falar pro chefe que você preparou algo que não tá exatamente como o original. Você fez o molho bisque? Você usou... Não gosto? Não. Camarão? Não. Só a para de peixe. Então você não fez um bisque... Mas às vezes a bronca vem dos participantes. No caso aqui da Maria Antônia, que ficou pé da vida com mezanina encheu no saco. Ô, ô, Maria Antônia, antes de flambar, por que que não troca de frigideira? Rita, gente, eu já fiz carne, por favor. Tá. Feito. Entendeu, né? Entendi. Acho que hoje foi a primeira vez que a gente ouviu uma participante recebendo ajuda do mezanino, colocando o mezanino na régua, assim. Se eu segurar embaixo, eu falo para ele. Quer descer? Quer pegar meu lugar? Sim. Fica a vantagem, tá? Sim. Eu sobe, pega meu lugar. Pode. Sim. Eu também falei isso. Estressante. É muito estressante. Daí de qualquer um louco. Agora, quando a cozinha está em uma zona, é burdoada, traída e chapuletada no pé do ouvido. Débora e Léo, cadê a entrada? Tá caminhando, chefe. Hã? Tá caminhando. Caminhando como? Não tem nada, chefe. Eu vou falar o seguinte para vocês. Eu nunca vi cozinha tão sem energia como tá. Cadê a comunicação? Todo mundo quieto, parecendo um morro, trabalhando devagar. Querem ser profissional? Sim, chefe. Sim, chefe. Isso aqui é um cartão de visita para saber como é que funciona a coisa. Todo mundo patético aqui. Você bateu a sopa com um pano dentro. É, ela tinha um buraco e eu não vi. Você não viu? Não vi, chefe. A coisa tá feia, viu? Tá mesmo. Tá feio realmente. Tirar o avental e ir embora, né? Pode entregar agora o avental, porque... Pode entregar? Tá afinando? Vou direto para a eliminação, chefe. Porque realmente não tô aguentando a pressão, não. Comunicação, diálogo na cozinha. Cê não conversam. Conversam entre si. A gente realmente tem que ter um pouco mais de controle, respirar fundo, contar até 10. Mas e pra você, qual foi a bronca mais absurda que rolou no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha com seus amigos, com aquela galera que você sabe que curte Masterchef. Lembrando que Masterchef tem um canal oficial, conteúdos na íntegra. Aqui mesmo no YouTube de graça. Vou deixar o link na descrição pra vocês conhecerem também. E Masterchef tem várias séries aqui no canal. Então tô selecionando pelo menos dois vídeos aqui pra você clicar e continuar maratonando. Aproveita e me siga também nas redes sociais, cara. Todos os links estão aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós estamos aqui. E foi! Valeu!